Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos assistindo agora pode também continuar vendo a gente no YouTube, basta se inscrever lá e é melhor assistindo o YouTube do que no Facebook. Nós estamos aí nas duas mídias, você que está nos acompanhando, fique atento, chame aí o pessoal que nós vamos falar dos assuntos que estão rolando aí nas manchetes dos jornais. Vamos voltar a falar da previdência, que é a aposentadoria sua, aposentadoria do teu pai, que eles estão aí mexendo. Vamos ver, vamos conversar um pouco sobre isso, entender o que é que está por trás disso. Nós estamos também no Instagram, basta seguir a gente no Twitter, que você também vai estar informado a todo momento das notícias. E, olha, nós temos um boletim que vai pelo WhatsApp, então é só se inscrever no WhatsApp ou mandar o e-mail, porque nós também temos um boletim que vai por e-mail, né? E você, assim, fica a par e atualizado todo dia o que rola aqui nos Diálogos do Sul. Oi, gente, desde ontem está publicado no site da revista uma longa matéria que, na qual nós tentamos explicar detalhadamente a questão da previdência social. A gente está sendo enganado, é pura enganação. Essa reforma, essa reforma que eles estão tratando de fazer você engolir, a reforma do Maia, isso é uma enganação. Na realidade, não muda nada. Leiam a matéria que nós fizemos, ela é grande, mas é exaustiva, porque precisa dar detalhes, não é? E a fonte, a fonte dessa matéria é a CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que chegou à conclusão de que a reforma é desnecessária. Não existe déficit da previdência. Sabe por quê? Porque o gasto da previdência não é do tesouro, ela é autossuficiente. O regime geral da previdência, da qual nós, vismortais, estamos inscritos, no INSS, esse regime geral não pesa no tesouro. Ele é autossuficiente, você contribui a sua vida inteira com 8% do seu salário, outra porcentagem, o empregador é que contribui. E ainda tem outras fontes que alimentam o fundo previdenciário, que, quando você chegar na sua idade limite, você pode se aposentar. A vida inteira, no passado, a previdência era superavitária. Ela deu muito dinheiro. Só que, em vez desse dinheiro ir para o fundo da previdência, para servir você na velhice, o governo gasta isso a seu antor. Ele gasta isso como quer. Principalmente para pagar juros da dívida, para pagar a incompetência deles de resolver o problema fiscal. Essa é que é a realidade. Eles ficam roubando centavos por todo lado, eles ficam vendendo as nossas riquezas, exatamente porque eles não têm competência para resolver o problema fiscal. O déficit. Eles só sabem fazer novas dívidas. Já está em 70% do PIB e o FMI diz que até o ano que vem, até 2022, estará em mais de 100% do PIB, a nossa dívida pública. Gente, mas vamos voltar... Perdoem, eu fico exaltado diante de tanta cretinice. Vamos voltar à questão da previdência. Perdoem, qual é a lógica disso? O país tem 240 milhões de habitantes. A Constituição diz que todos somos iguais perante a lei, iguais de direitos, homens, mulheres, índios, negros, brancos, todos iguais. Mas tem uns 10% que nem precisa estar aí na previdência. Os mais ricos. Nossa, 2 milhões de habitantes. O país rico. A Bélgica. Tinha um economista que dizia que o Brasil era a Belíndia. Uma mistura de Bélgica com a Índia. Os ricos no modo de vida do país mais rico da Europa e a população na miséria da Índia, que naquela época era um país de 90% da população miserável, pobre. Hoje a Índia está um país em desenvolvimento, competindo com o Brasil em muitas áreas de alta tecnologia. mas os vis-mortais, na força ativa nossa de trabalhadores, está aí pelos 43, não chega a 60 milhões, mas estamos 13 milhões, 14 milhões de desempregados, uns 2 milhões de gente que já perdeu as esperanças e saiu do mercado de trabalho. Então, veja você, a previdência deixa de funcionar porque não tem quem contribua. Então, o déficit dela é causado pela crise. Não é a previdência que causa o déficit. Entende? Como o sistema exclui o trabalhador, a contribuição se torna menor do que a demanda num longo prazo. Mas isso não está acontecendo, não está acontecendo, não aconteceu nos últimos 20 anos. Não aconteceu. E antes desses últimos 20 anos, ela dava muito lucro. Por quê? Porque o país tinha pleno emprego. Todo mundo empregado, todo mundo contribuindo, sobrava dinheiro na previdência. Então, o problema é do modelo, não é? O problema é da falta de emprego. Tem jornalistas se suicidando porque não conseguem mais emprego. Vocês pensam que o Paulo Henrique Morim, a Morim, não é? Morreu do quê? Ele explodiu? Não, explodiram ele. Tanta pressão em cima dele. Ameaças, ameaça a sua família. Ele não aguentou e o coração explodiu. Outro jornalista em Porto Alegre, desempregado, não tinha onde dormir, dormiu na rua, morreu de frio. Bom, mas... Nós somos 200 milhões, são 50, 60 milhões que deviam estar no regime geral da previdência. mas, para tirar o nosso dinheiro, desde o que o Fernando Henrique assumiu o poder, tem aí o coeficiente previdenciário, esse negócio, eles estão tungando a previdência da gente. quem contribuía, por exemplo, para receber cinco salários mínimos, está recebendo dois. Quem contribuía para receber três salários mínimos, está recebendo um. E o salário mínimo? E quem recebe o salário mínimo? Devia ser, no mínimo, 3 mil reais. No mínimo. Na realidade, na melhor das hipóteses, cinco mil reais. Na pior das hipóteses, no mínimo, três mil reais. Os caras tiveram a coragem de não aumentar o salário mínimo e diminuíram de mil reais para 998 reais. Isso é realmente um absurdo. Quer dizer, tirar do mais pobre, para quê? Onde que eles põem esse dinheiro? É para cobrir o déficit fiscal. De onde vem esse déficit fiscal? O modelo. O modelo que não tem solução para o desenvolvimento do país. Então, isso só tende realmente a se agravar. Mas, voltando àquela questão de que a Constituição diz que somos todos iguais, não é bem assim, não. Desde Dom João VI, há uma casta na população que capturou o Estado e faz do Estado a sua forma de viver, de enriquecer, de elevar-se socialmente. Então, tem para eles um regime próprio de previdência. Está tudo lá naquela matéria que eu recomendo que vocês leiam. O regime próprio de previdência são 11 milhões de funcionários públicos. na década de 80 era 6 milhões. Em 20 anos, subiu para 112 milhões de pessoas funcionárias públicas. Não tenho nada contra funcionários públicos. Simplesmente, acho que, se todos somos iguais perante a lei, a aposentadoria deles devia ser igual à nossa. Contribui e recebe. Mas, olha, os militares não contribuem, não contribuem, e têm aposentadoria com salário integral. sem contribuir. Então, essa é uma despesa que, você vai entender facilmente, é uma despesa administrativa que continua pagando o militar retirado, porque ele pode ser chamado a ativa a qualquer momento numa emergente. Então, isso é uma despesa administrativa por conta do tesouro nacional. é estar no orçamento da União. O que a União faz? Coloca na Previdência, na conta da Previdência. Isso é um absurdo. Não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Outra coisa, o funcionário público também era no regime administrativo. aí, depois dos anos 90, creio, 80, eles passaram também a contribuir. Aí, a conta, é claro, que ainda não fecha. Ele começou a contribuir há pouco tempo, mas nós também não temos nada com isso. Ou, por que nós, é que temos que pagar a conta deles? Isso é conta do tesouro. Não pode cair na conta da Previdência Social. Então, se vocês prestarem atenção, na matéria está tudo bem explicadinho. O governo usa o dinheiro da Previdência para outros fins, contrariando a própria Constituição e as leis que há regulamento. Esse é o fato. Esse é o fato. Não aceite essa farsa da reforma do Maia, porque isso só tem como objetivo tungar você, tirar o teu dinheiro para sustentar essa casta, essa casta que ocupa hoje o poder. Essa casta, essa gente que ocupa o poder. Precisamos tirar essa gente do poder. Ui! Não dá para sustentar mais isso. Temos que chamar por novas eleições, mesmo porque a eleição foi uma farsa. Vamos reunir todos os advogados do Brasil e do mundo e mostrar que isso foi uma farsa exigir dos tribunais, do Supremo exigir, do Superior Tribunal Eleitoral que se faça outra eleição, porque com essa não dá. E como está todo mundo sentadinho olhando o espetáculo, só protestando, não vai acontecer nada. Eles vão ficar 40 anos no poder. Olha que eu disse isso no período eleitoral. Não deixe essa turma tomar posse, porque se eles tomarem posse, eles vão ficar 40 anos no poder. Esse é o plano deles. Tá bom? Fiquem conosco, acompanhem, chamem tua gente, e estamos aqui para esclarecer qualquer ponto que você deseje. Veja como é um governo de ocupação, como é que entra e sai ministro, tudo de acordo com a vontade desse grupo que capturou o poder. Veja o que eles fizeram com o Ministério de Relações Exteriores, seguindo um bruxo lá nos Estados Unidos. E agora quer mandar o filho para ser o filho Eduardo, que é deputado federal, quer mandar de embaixador para os Estados Unidos. E quem é que está contente? É o Steve Bannon. Aí os filhos do Trump, isso aí é o reforço da Internacional Fascista que o Steve Bannon com dinheiro da Cambridge Analytical e com dinheiro do Edward Mercer, está montando na Europa, nos Estados Unidos. O Brasil agora é também sede dessa Internacional Fascista. O Bannon está contente que vá ao filho do Bolsonaro lá, porque sela essa participação do Brasil no movimento. Preste atenção, gente, no que está acontecendo. Não deixe que isso evolua, porque você não terá país para teus filhos e netos. Essa que é a verdade. Até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti